Oi, tudo bem? Essa foi a minha primeira semana depois que eu saí do trabalho E já rolou até viagem, então bora lá Começamos agora essa nova vida de meio artístico, música e tal Enfim, estamos indo hoje sabe pra onde? Pra A5 É uma agência de modelo, é a agência que eu fazia antes E vamos voltar pra lá então, bora Sim, eu fui na agência que eu era agenciado antes E inclusive eu gravei comercial da Vivo através dela, comercial da Coca-Cola através dela Aí eu chego lá e olha o que me acontece Sim, eu olhei no painel deles e a minha foto ainda tá lá Com uma cara de novinho, sem barba, tudo, mas ainda tá lá E eu achei isso muito legal, eu revi as pessoas lá Algumas pessoas me reconheceram, foi muito, muito bom mesmo E uma coisa que eu achei muito legal deles É que, bom, pra você fazer, pra você ir lá tentar ser agenciado Você não precisa pagar, você leva alimento E eles usam esse alimento pra doar Então eu achei uma iniciativa bacana Estamos aqui, eu e o Verme Zion Que tá aqui também Peraí, eu não consegui filmar, eu vou filmar de novo Estamos aqui, eu e o Verme Zion A gente tá indo fazer um som, já que agora a gente tem tempo durante a tarde, né É, mas... Nossa, calma aí, eu já falo já Opa Olha, quase que o pessoal bate ali Nossa, olha o que aconteceu Caramba, filho Eu não entendi por que raios isso aconteceu, cara Já aconteceu isso com você? Já ficou roxo do nada a tela? Esquisito, né? Cadê o Tass? Né, Tass? E o que eu tinha pra falar é Eu vim trazer o violão, né Só que eu não tava achando bag Bag é o negócio que eu uso pra trazer Aí eu achei de um, que é de um violão menor Aí não cabe ele, tipo, ele tá muito apertadinho, tá horrível Sabe quando você tem aquela roupa apertada que você insiste em usar? É tipo as calças que eu uso É tipo as calças que eu saio em uso É como tá Alá, meu mestre, com camiseta do Simpsons Não sei você, o que botou Mas nada está igual Mas estranha, tem que se estranha e ficar mal Você tenta provar E tudo em nós morreu Corboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Eu fui injustiçado Eu tava jantando E o meu amigo acabou de chegar Porque pra pegar a blusa dele de volta Teve um lugar que a gente saiu e eu roubei a blusa dele Agora ele tá aqui pra pegar de volta Olha que injusto Inclusive é essa blusa Eu tenho que devolver pra ele Muita mancada Filho, como você se sente? Como você se sente pegando sua blusa de volta de mim? Atrapalhando minha janta Você tá roubando sua blusa de mim Você acha certo isso? Acho correto Você não se sente culpado, não? Não Eu tô sendo injustiçado nesse momento Olha que mancada, filho Eu tô sendo injustiçado Você não se sente culpado, não? A gente pode ficar assim Olha, agora eu tô com frio Sabe onde estamos indo agora? Pro médico do dedo Mas não estamos com o problema do dedo Estamos com outra coisa Vamos lá então Essa tarde só maravilhosa Cadê o Uber, gente? E aparentemente deu tudo certo Agora vamos pro tema da semana Vamos pra viagem E ver o que rolou de bom por lá É, a gente vai viajar Agora vai pra Itu E o que eu... Sabe o que o Deutinho tá fazendo? Ele tá escolhendo as roupas do meu irmão E ele enfiou na mochila Tipo, ele tá roubando as roupas do meu irmão Mentira, essas roupas são minhas Você acabou de colocar uma roupa na mochila? Não, é imaginação Filho, e por que você tá escolhendo outras então? É pra organizar só É pra organizar Não tá roubando, não Você tá com luz forte, né? Ô filho, eu não dormi não Acorda aqui Olha a luzinha pra você Acorda aí, filho Eu não tô dormindo Mas por que você tá dormindo? Tá cedo ainda, filho Nossa Não tá Vou ficar mexendo em você, pode ser? Mexe no meu saco É, estamos aqui em Itu E eu tô aqui a meia hora esperando os dois tocarem a bola pra mim Mas eles não tocam Então eu fico aqui só assistindo o jogo deles Legal É, os vermes lá, eles são preguiçosos Eles tão dormindo Aí eu e meu mestre aqui A gente vai correr um pouquinho, né? Porque a gente é atleta, monstro! Espera que... Não, desculpa! Eu não entendi nada Parecia que tava todo mundo muito louco Porque eles não paravam de rir por nada Ok, o Bruno falou um negócio engraçado Mas eles não paravam de rir Aí eu, gente Que isso? Pô, eu só quero dormir O velho me vem e me coloca essa luz corrível Ô Bruno! É horrível! Tira isso! De quem que é isso? Nem faz sentido Deixa eu dormir Agora veio outro verbo me acordar Deixa eu dormir Não, eu tô com queijo Para de roubar minhas coisas, filho Você viu o jogo de ação, né? Não me deixavam dormir Isso é muita mancada Ok, na noite anterior eu também meio que não deixava o pessoal dormir Porque eu ficava entrando no quarto e cantando e tocando um instrumento pelo celular Mas isso não é motivo pra eles me acordarem também Cachorro, posso saber por que antes de comer você ficar batendo no pote? Por que você tá fazendo isso? Para, cachorro! Ah, você ouviu, desculpa Pode fazer de novo Luisa, queria te agradecer imensamente Por ter feito isso na minha cabeça Esse sol tá queimando meu olho Mas muito obrigado, Luisa Você é um amor Viu, ó Inclusive era 5 da tarde aí E ele tava querendo dormir Isso é errado Você acha que eu errei em ter que acordar ele? E era 5 da tarde, não era pra ele estar dormindo Eu tava certo, né? Aproveita, deixa aquele seu like no vídeo, seu comentário E o mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho Isso é o mais importante E abaixo aqui pra direita? Antes? E abaixo pra direita? Não Alabaumante! Voltando aqui de tudo Exatamente, voltando da viagenzinha suave, né filho? Bate e bota, hein? Exato Aquele trânsito básico Em resumo, a viagem foi muito legal É muito bom passar o tempo com os amigos A gente foi pra um sítio super bacana Deu pra aproveitar, deu pra descansar E agora, semana que vem Vamos ver o que vai rolar de novo Tenho umas coisas já marcadas que eu vou fazer Então, bora acompanhar comigo? Tchau, tchau! Vem, pauta, vem! Olá! Olá! Pobre! Filho... Usa esse pavulho aqui, ó Ah, mas aí a gente não vai dar Não Dá pra colocar atrás dele e apoiar Só pra vocês terem noção Eu tô usando um planetinha Pra apoiar A adaptação do brasileiro é tudo, né? Mas enfim Vamos pôr o planetinha aqui Pode ir Vários baralhos, filho Tão, né filho? Obrigado Vários baralhos, filho Vários baralhos, filhos Vários baralhos, filhos Ah, não, é só o início É assim Que engraçado, meu pai, né, amor? Quem vê naquele... Que merda? Que merda, né, Galiza? Eu não sei por mim Eu comecei a gravar o alvo da de lá Eu sou o melhor daquilo Mas que bosta é, Galiza? Nossa, eu sou o melhor daquilo